Vamos falar de crime contra a vida no fim de semana na região. Infelizmente, né? Eu chego segunda-feira aqui e falo, meu Deus, será como é que tá o jornal, hein? Aí, um corpo carbonizado foi encontrado junto a um carro incendiado na zona rural de Laginha. Espia isso, gente! Um carro queimado? Não dá nem pra saber o modelo, a gente sabe porque a gente entende um pouquinho mais de carro, mas não dá nem praticamente pra saber do que se trata, né? Qual carro. E eu, hein? Segundo a polícia, a principal suspeita é que seja o corpo de um motorista de aplicativo que estava desaparecido, né? O Miguel Brás tá chegando porque ele tem detalhes desse caso que se passou em Laginha. Ô, Miguel, me chama a atenção, você na zona rural de Laginha, corpo carbonizado, carro queimado, você vai contar pra gente. Bom dia pra você, meu amigo! Excelente semana pra gente! Ei, Nico, ótima semana pra você também, para todos que estão conosco no Balanço Geral desta segunda-feira. Olha só, de acordo com a polícia militar, este carro foi encontrado carbonizado próximo a uma região de mata e a uma lavoura no córrego Boa Sorte, zona rural de Laginha. Este caso, né, foi registrado ontem à tarde pela polícia militar. E a PM informou, Nico, que não há residências nessas proximidades e dentro do veículo havia um corpo e existe a suspeita que seja do motorista Fabiano da Silva Moraes, de 32 anos, que está desaparecido desde a última sexta-feira. As informações apontam que ele saiu de Manhumirim para uma corrida na cidade de Laginha, mas ele teria passado pela BR-262 e desceu pelo Trevo, que dá acesso ao município de Ibatiba, que já fica no Espírito Santo. O boletim de ocorrência aponta que esta localidade, onde o carro foi encontrado, onde o carro foi encontrado, perdão, já fica bem próximo à Laginha mesmo. Então, a perícia da Polícia Civil foi acionada, fez todos os trabalhos e, claro, recolheu o corpo carbonizado e encaminhou para o Instituto Médico Legal no município de Manhoaçu. Agora será feito um exame de DNA para comprovar se realmente trata-se desse motorista que está desaparecido. E em relação à dinâmica deste caso, os autores ou os responsáveis ou o autor ainda está sendo um mistério para a polícia e a motivação para este caso também ainda segue sendo apurada. O curioso, Nico, que em menos de 15 dias é o segundo caso semelhante registrado na região. No dia 22 de maio, um carro foi encontrado carbonizado e, logicamente, um corpo queimado também estava dentro do veículo. Só que desta vez foi no distrito de São Sebastião do Sacramento, na zona rural de Manhoaçu. Naquela ocasião, a vítima foi identificada como Tadeu de Paula dos Santos, de 28 anos. Na época, a polícia informou que ele estava em um bar e chegaram algumas pessoas em outro veículo e exigiram que a vítima entrasse no carro dela. Em seguida, os dois veículos foram para o distrito de Sacramento. E minutos depois, entrou a informação para a polícia que o carro estava carbonizado. Neste caso também, a motivação era apurada, mas os autores também estavam sendo procurados, Nico. É, Miguel, chama a atenção, né? Em ambos os casos, o fato das ocorrências se passarem aí em áreas rurais das cidades, né? E é muita coincidência, né? A polícia vai ver se tem alguma ligação, né? Chamada lá na justiça de liame, né? Se tem alguma ligação entre um fato ou outro. Quem tiver informação, passar para o 181, para o Disque Denúncia, ou o 190. Sempre tem alguém que passa, ouve alguma coisa, qualquer... Ah, mas eu acho pouco importante. Não, fala! Qualquer coisa que você tenha visto, a polícia vai pegar essa informação. Sua identidade não precisa ser revelada. E, diante disso, a polícia, quem sabe, vai conseguir apurar alguma coisa relacionada a esses dois episódios mais recentes. Esse que o Miguel acabou de falar, que se passou em Laginha. Lembrando que ali nós estamos numa região mais de divisa, né? De Estado, né, Miguel?